A população de Pinto Bandeira, cidade localizada na Serra Gaúcha, comemora a conclusão da obra de pavimentação da Estrada Linha Brasil, interior do município. Foram pavimentados 2,4 quilômetros. A obra contou com recursos de emenda parlamentar da Prefeitura de Pinto Bandeira e de doação da empresa Proambi. O governador José Ivo Sartori participou do evento de inauguração que aconteceu no Salão da Capela São Marcos. Nós procuramos fazer de tudo, mesmo com as dificuldades que nós tínhamos, fomos arranjando, melhorando aqui e lá. Teve a parte também do governo federal que arrumou bastante o trevo e que ajuda bastante a todo mundo, bem como da nossa parte a Rota do Sol, as outras rodovias, a ligação Caxias-Farrupilha, Farrupilha-Bento Gonçalves. Aos poucos a gente vai fazendo aquilo que pode. A conclusão da obra representa a qualidade de vida para os moradores de Pinto Bandeira, além de favorecer o escoamento da produção de frutas do município. Para nós é uma alegria, fizemos com parceria, com uma emenda do nosso ministro Osmar Terra, o primeiro pedacinho, e depois, com recurso próprio, fizemos mais 1.440 metros, e com apoio da Proambi, uma entidade, uma fundação, que traz resíduo e armazena aqui no final da linha, eles nos ajudaram com mais 900 metros. Eu acho que juntos somos mais fortes. Legenda Adriana Zanotto